Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo um pouco diferente Primeiro react no canal Hum, estou louco para fazer esse react hoje, amigos Um pouco inesperado, né? Recebemos bastante mensagem de inscritos, direct no Instagram Galera, mandando um vídeo específico, né? No YouTube Quando a gente vai entrar, o que que é? Uma alusão ao nosso canal Ao nosso canal É galera, é isso aí que vocês estão vendo agora Bom, o react vai ser desse vídeo Que mano, a gente recebeu muito, muito, muito comentário que falaram que copiou a gente E a gente vai assistir esse vídeo agora, ao vivo Vocês já assistiram? Eu ainda não Eu assisti o começo Pra não mentir, assisti ela, assisti o comecinho da ligação Valeu, eu falei assim, a gente falou assim Ah, a gente vai ver o react hoje ou não Eu não sei, mano, não gostei, eu quero assistir todo mundo junto É, eu quero deixar ela assistir Todo mundo e mais Mas o nosso câmera hoje, você estará aqui presente A produção vai assistir com a gente Ele vai aparecer do lado Prazer, eu sou o Thiago Cândido Bom, então o vídeo é esse aí que vocês estão vendo aqui E a gente tá vendo a TV no caso Então por isso que eu não estou olhando para a câmera Estou olhando para a TV Que é, jogamos FIFA projetado no Prédio É o mesmo nome do nosso Deu muito ruim Deu polícia Ah, mas olha a diferença A gente tá diferente Só que o nosso, será que deu ruim? O dele deu muito ruim Olha só que acréscimo bom no vídeo, não é mesmo? E a Thumb é também parecida, né? A Thumb é maravilhosa Muito parecida com a gente E vemos ali que Deu polícia Temos um prédio Um prédio ali, ó Com um FIFA ali como o nosso E deu polícia Deu polícia Então vamos ver Vamos começar o vídeo Vamos Fala galera do nosso canal Eu sou o Rossini Eu sou o Júlio E hoje galera Estamos trazendo para o canal Mais um vídeo de FIFA FIFA O cara não sabe do que é o vídeo FIFA? Ele falou FIFA? Não, o vídeo de hoje é sobre o que? É, sobre o que? Aqui a gente tem um pouco de FIFA não Ah, tudo bem O vídeo de hoje é sobre FIFA Vamos deixar o controle aqui mais fácil, né? Por causa do play, vai É sensacional esse vídeo Porque é um dos vídeos mais diferentes Que a gente vai trazer Mano, é uma coisa inusitada, né? Inusitado, velho Eu falei inusitado no nosso vídeo A nossa cara não chegaram onde o trabalho vai ser feito É, mas o nosso é muito mais raiz É, não é uma cobertura aí Não é uma laje, né? Churrasco na laje Não é Pô, quanto prédio Mas eu vou projetar em quantas? Agora são que horas? Agora são meia-noite Meia-noite É, meia-noite E o que a gente já tava tentando fazer É isso aqui, ó Vamos no processo de instalação Processo de instalação De um retroprojetor, velho Tá vendo aqui, ó Como vocês podem ver O retroprojetor é meu Não, é meu Edson É meu nome Eu tenho uma farsa Que é Meia-noite Eu acabei de bater o olho ali Eu vi Jogo Camisa Jorge Wilson, mano Jorge Wilson vai um contra Vasco O jogo acabou 11h45 da noite Então Como que é meia-noite? Será que não é? É os lãs, melhor os lãs? É o VT É o VT É o VT Gente, é o VT Desculpa É o VT É o VT Retroprojetor Sacada Playstation Sacada Prédio aqui na frente Hum, não sei O que será que a gente vai fazer? Isso mesmo Você que não sabe aí, ó A gente vai jogar um fifinha no retroprojetor Projetado em outro prédio E quem tá nos prédios lá Vai ver também Vai começar a assistir o jogo E vai dar risada Isso, os caras tão jogando o fifa Mano, que fera Cara, sensacional Merece muito Quem não se incomodava vai dar risada Então vai chamar atenção Com medo nosso é o que? Da polícia, sei lá Ah, sei lá O síndico reclamar Se o síndico reclamar Você fica arrumando o projeto, tudo A gente vai lá buca A gente vai lá buscar uma A gente vai lá buscar uma pizzinha Deixa aí nos comentários Qual pizza você acha que a gente pediu Do que que ele pediu? Eu não sei Olhando pra cara deles O que que você acha? Eu penso numa calabresa Um peperoni? Uma calabresa Eu não sei Eu acho que é frango O de boné rosa Se você for ver Na Thumbinei ele tá com uma cara de pedir uma pizza de calabresa Eu vejo na Thumbinei, ó Pizza de calabresa Eu penso uma pizza de franca tu peri Eu acho que é isso Sem bacon ou com bacon? Franca tu peri Com bacon e Matheus Brócolis Não, portuguesa Portuguesa? Não Aí ó galera Chegou nossa pizzinha Olha essa peruta Por que ele virou a pizza assim? Não é caí Você que é de Londrina aí, ó Vai dentro do recheio, idiota Ele vira pizza assim O recheio escorre Galera, agora Antes de jogar o FIFA Eu só vou mostrar pra vocês Sabor Pra ver quem acertou aí Peperoni Peperoni Franca tu peri E portuguesa Para de peri Cara É outro não vi Bom, então como a gente é um canal pequeno ainda de 10 mil inscritos Comparado a um canal de 1 milhão e 800 A gente ainda não pode pedir uma pizza Então a gente tem o nosso evento aqui para esse belo react Olha só Opa Caralho Olha o sal, seu merda Adivinhem quais os 3 sabores dessa pizza Coloquem aí nos comentários Eu quero ver vocês acertarem Eu duvido vocês acertarem Deu certo Deu certo Se eu vi sirene, eu vou O que que eu faço? Se eu vi sirene Tá bom, tá bom É você Vai, vai, vai Mano, olha isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou ser bem sincero pra vocês Eu não consigo entender pouca nenhuma do que tá acontecendo no jogo A janela tá atrapalhando, tá ligado? É que tá claro Eles estão atrapalhando em cima deles também É, nem precisa disso A pizza tá esfriando, galera As caras de chau Ou eles comeram, vai E tomam o arco depois Ai, ai, ai pegou Nossa, que mal Ô, 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 ô Para aí, para aí Tá tocando o interfone lá dentro Por quê? Desliga, desliga Tocou o interfone? Eu não vi Por quê? Cão chão, mano Alô? Galera, deu merda Pera, deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deu ruim Não é, cara? Não, não, não Já desligamos Não, já desligamos, já desligamos Que ator, velho É Tem desse aí? Não Fala que a gente já desligou É Não, não, não Não, não É É Deve ser o quê? Não, já desligamos De novo? Já, já Caralho, o cara perguntou quantas vezes, velho Ele já falou que desligou dez vezes, porra Imagina a conversa, o porteiro agora, o cínico Já desligamos? Já desligamos Já desligamos Já desligamos Já desligamos Já desligou, né? Já, já Já Quantas vezes? Quais três vezes? Puta que pariu, mano Não para, velho Já desligamos Vou ter que descer aí para desligar Subir aí E como você tá? Aí ele fala Bem E a pizza? Boa, é? E a pizza já chegou? Já Você já comeu? Já Mas já desligou? Já Já desligou? Já Já comeu? Já Já desligou Ai esse garoto do telefone entrou para mudar o vídeo Nossa, você acabou com a minha frase, velho Engasguei A gente tá descendo Nossa O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, tem que descer lá O que aconteceu? O que aconteceu? O cíntico tá lá embaixo E agora? Meu Deus, ferrou Galera, ferrou de vez, mano Vamos ter que descer Estão muito preocupados com esse prédio aqui, velho Dá muita, muita E o duro é que o Alisson falou que tinha um porteiro falando que ia chamar a polícia Não sei, vamos lá ver agora Bom, galera, descemos aqui Explica o que aconteceu, Dinei Estou em bronca Cara Triste Foi uma coisa assim Que a gente tá até meio triste, primeiramente Queria pedir desculpa aí pela visita É pausa, 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 pausa Não era a polícia? Ou foi o síndico? Aconteceu um monte de merda A gente não pôde filmar O síndico Queria chamar a polícia de qualquer jeito A gente teve que conter ele Teve que conter o síndico Eu preciso fazer um tipo Vai, filho Não liga pra polícia Não liga pra polícia Não liga Você me segura Não liga pra polícia Mas você já se ligou? Você já... Eu já liguei Mas eu vou ligar pra polícia Mas você ligou? Enfim, agora Nem vamos poder continuar o vídeo Porque agora já é Quase duas horas da manhã Uma hora da manhã Caralho, os caras jogaram duas partidas, mano Eu vou ligar pra polícia Eu vou ligar pra polícia Uma hora Era meia noite Os caras jogaram uma partida Foi duas horas Estamos discutindo até agora Pedindo desculpa Porque o cara queria chamar a polícia Resistar, BO Falar... Mano, fala um monte de coisa Mas mano, por que que ele escreveu que deu polícia Se não deu polícia? Espero que vocês entendam Não vai dar pra postar a parte que ele pediu pra não filmar Então a gente não filmou E o vídeo acaba aqui, né? Nossa, eu achei que ia cair tudo, velho Então, galera Terminamos agora o vídeo E aí? Que que vocês acham? Copiaram? Não copiaram o nosso conteúdo? A thumb Parecida Eu titulo um pouco também Sabe, eu acho que o problema Não é nem eles fazerem o mesmo conteúdo O problema é o seguinte Porque muita gente pode falar assim Ah, eles copiaram você da mesma forma que vocês copiaram esse moleque da foto Não, gente O problema não é isso O que a gente fez foi o seguinte A gente pegou aquela foto que viralizou Transformamos em um vídeo E demos em todo... No vídeo ali a gente deu a... Como chama? Os créditos Os créditos pra eles A gente veio reproduzir uma imagem que viralizou essa semana na internet Se você ainda não viu É essa imagem aqui Tá onde? Bom, então inspirado nisso a gente decidiu fazer a nossa versão Como vocês estão vendo aí nas imagens do drone Coisa que não aconteceu Nesse vídeo quando você assiste Você vê que tipo Boleiros da firma não existe Os moleque que fizeram no churrasco lá no Paraná não existe É inusitado A ideia é totalmente deles E tipo Isso, mano Eticamente é uma bosta, tá ligado? É muito lixo de você assistir isso Então é esse o único problema do vídeo Que a gente... Que eu pelo menos vi O conteúdo deles Foda-se Se eles quiserem fazer isso faz O único problema mesmo é a questão do crédito E mano A gente aqui, todo mundo Eu, Felipe, Matheus, Thiago Nossa, falei todo mundo É... A gente gostaria de agradecer muito Muito mesmo vocês Pelo... Mano, a gente não pediu nada A gente não pediu nada A gente não pediu nada Eu literalmente coloquei com uma ligação Eu falei assim, mano Entra no grupo e veja quantas pessoas estão comentando no vídeo E eu não sabia Eu não sabia O quanto de gente, tipo Sabia que o vídeo do projetado era nosso Então eu queria agradecer a vocês Puta mano, tem muito comentário lá Vocês podem entrar no vídeo deles Tem muito comentário deles E lembrando que não é só do prédio Tem a gente aproveitando no shopping também No shopping E vai ter mais coisa ainda Vai ter filme projetado em tudo quanto é lugar Porque vocês gostaram desses vídeos E a gente vai trazer cada vez mais Então é isso O problema que a gente viu é realmente esse Mais alguém tem algo a falar? Acho que isso é uma referência pra nós Até pros meninos que deram a ideia Tipo, de verdade Quem foi e começou essas coisas Quem foram os moleques que projetaram Que tiveram a foto que foi viralizada na internet A galera tá comentando Dando as créditos pra gente no vídeo dele Porque no Youtube Literalmente que foi a gente Que fez a ideia A gente transformou a imagem no vídeo Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Continuem se inscrevendo Continuem dando like no vídeo A gente pode não ter 1 milhão e 1.800 de inscritos Mas os 10 mil que a gente tem Fizeram muita diferença nesse vídeo E é isso mesmo A gente fica por aqui Não gostou? Pega nós! Falou!